Vem com a Marcela Jardim Você, você, tá impressionado Quando estou passando, fica admirado Só vou te dizer, sorry baby Dá um close no sorriso e na carinha de neném Uma princesinha dessa nem a de neném Dá um close no sorriso e na carinha de neném Uma princesinha dessa nem a de neném Uma princesinha dessa nem a de neném Sei que tá chocado, hipnotizado Sabe que arrasa quando joga o meu cabelo Tá emocionado, tá caindo o queixo Então vai curtindo que eu vou mandando beijo Sei que tá chocado, hipnotizado Sabe que arrasa quando joga o meu cabelo Tá emocionado, tá caindo o queixo Então vai curtindo que eu vou mandando beijo Dá um close no sorriso e na carinha de neném Uma princesinha dessa nem a de neném Uma princesinha dessa nem a de neném Dá um close no sorriso e na carinha de neném Uma princesinha dessa nem a de neném Uma princesinha dessa nem a de neném Sei que tá chocado, hipnotizado Sabe que arrasa quando joga o meu cabelo Tá emocionado, tá caindo o queixo Então vai curtindo que eu vou mandando beijo Sei que tá chocado, hipnotizado Sabe que arrasa quando joga o meu cabelo Tá emocionado, tá caindo o queixo Então vai curtindo que eu vou mandando beijo Dá um close no sorriso e na carinha de neném Uma princesinha dessa nem a 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 de neném Obrigado.